Oi, tudo bem? Espero que sim. Começando mais um vídeo. Pra quem me conhece, me chamo Radine, tenho 23 anos, sou casada e mãe de Príncipe Lourenço. Gente, bora lá pra mais um vídeo recebido aqui. Gente, acabou de chegar mais uma recebida aqui. Agora eu assinando de bicicleta ali no quintal. E dessa vez é da Mila Rabela, aqui ó, MR. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, veio a caixinha toda empacotada. Veio assim, ó. É que eu já mostrei lá no Instagram, tá? O look, já mostro pra vocês o look. Um chaveirinho com as iniciais, com a logo da marca. E uma cartinha. Aqui tá o Instagram e o WhatsApp. Quem quiser comprar, gente, ela envia pra todo o Brasil exterior, tá? A loja física dela fica em Dayatuba. Ela já tá há muitos anos no mercado, no ramo da moda evangélica. Mas ela envia pra todo o Brasil, então... E pra o exterior também. Então quem quiser comprar, é só chamar ela lá, tá bom? Vou mostrar a peça. Gente, eu abri lá no Instagram, né? Então assim, abri o vestido. Olha esse vestido. Olha a gola desse vestido. Olha a manga. E vem um cinto. Mas, gente, se vocês quiserem ver o detalhe do vestido, vão lá no meu Instagram que eu vou fazer um provador bem lindo. E vai ter um destaque lá escrito Mila Rabela e vocês vão ver todo o provador bonitinho. Gente, agora eu vou tomar meu banho. Eu, durante a semana, eu lavo com esse daqui. E uma vez na semana, que é no final de semana, eu lavo com o meu kit Terra Coco. Porque aí ele tem que deixar agir a máscara no cabelo. Então, pro final de semana, é mais tranquilo pra mim. Porque aí o Elton tá em casa e cuida do Lorenzo. E, gente, eu amo tanto tomar banho aqui, porque a visão do banheiro é muito... Dá muita paz, sabe? Que você toma banho assistindo, vê no céu. Eu acho tão lindo isso. Gente, hoje é sábado, dia 18, eu acho. Eu tomei um banho, dando assim o cabelo. O Lorenzo tá dormindo e o Elton tá lavando o carro. Não vai dar pra ver ele lavando o carro que tá na garagem. Aí eu tô aqui, de boa. Vai dar pra ver se... Aqui é a bundinha do carro, já. Ele tá aqui lavando o carro. Aí hoje a gente vai congregar, se Deus quiser. E... É isso. Sábado, normalmente, aqui é de boa. Que aí... A gente fica em casa, né? Mas é isso. Se acontecer alguma coisa diferente, eu mostro pra vocês. Cada um lava o seu carro. Vou jogar água pra você. O papai lava o carro dele e o neném lava o carro dele, né? E eu? Mamãe lava o fogão, né, Fih? Cada um lava o piloto, né, amor? Hã? Esfrega agora. Isso! Isso mesmo! Olha, papai! Ele lavando direitinho, ó! Uh! Pode ir. O carro tava com o freio de mão... Não tava com o freio de mão puxado, né, Fih? Oi. Oi. Isso, ó. Tá sujo aqui ainda, ó. Quem sujou o carro? O neném. Com o que que o neném sujou o carro? Com tinta, né, pintando. Ó o banco do teu carro também tá sujo, ó. Vai. Esfrega aí que eu jogo água aqui, ó. Ai, que gracinha lá, papai. Tá sujo aqui. Limpou? Não. Não? Nada. Água? Não tá bom, hein? Já? Tá bom, não tá? Não. Cadê o rodinho pra você passar no vidro do teu carro? Pede pro papai. Pai. Olha lá, ó. Isso, igual o papai você vai fazer, né? Depois você vai secar o teu carro também? É. E a roda? Você não vai limpar a roda do seu carro, não? Pessoal, eu dou conta, amor. Amor, esse é teu filho, né? Não adianta, né? É. Gosta de um carro, de limpar o carro, né, amor? Mãe. Ai. Isso aí, deixa bem limpinho, né? Amor, eu tinha que ter tirado um antes e um depois do carro. Agora tá limpinho, hein? Tava? Até é grosso, não tava? Tava feio o carro. Agora tá bonito. Gente, o Lorenzo acabou de acordar. E eu tenho esse amato de ponte de beijo congelado. E eu sempre faço no forno. Nunca fiz no airfrá. Todo mundo fala pra mim fazer, né? E airfrá tem que ter opção de fazer. Aí hoje eu vou fazer, porque é mais rápido, né? Vamos ver se vai ficar bom. Se realmente fica bom. Nunca comi também com ponte de kitchen airfrá. Meu filhinho. Olha lá a cabecinha dele. Olha lá, vai se passando ali. Ele tá tão grande que ele tá alcançando... Vou pegar as coisas que você tá na ponta do balcão. Tem que tomar um cuidado. A gente puxa um saquinho de granulado. Se eu não sou esperta, quase cai tudo no chão. Caiu um pouco ainda. Meu filhinho. Você gosta de ponte de queijo? Mamãe vai assar, tá? Ele ama ponte de queijo, né filho? Como um bom mineiro, né? Como um bom mineiro, você ama ponte de queijo, né? Mineirinho, mineirinho, né? Mineirinho tem que gostar de ponte de queijo, né filho? Normalmente faço um quilo. De polvilho. E aí o que sobra, eu gosto de congelar em bolinhas mesmo. Que aí fica ainda mais fácil. Mas esse eu tinha feito... E esse bolinho. Aí acaba... Tem que descongelar ele pra depois fazer. Agora quando você faz a bolinha, nem precisa descongelar. Já saiu ele congelado. Oi filha. Oi. Eu vou pular. Vamos ver quanto tempo que vai dar certo. Tá marcando de 5 a 8 minutos. Marcando de 5 a 8 minutos. Vamos ver. Vou colocar oito. Olha gente, já deu tempo. Ai tem uma sacolinha perdida aqui. Vamos ver se deu certo. Ué, até que deu certo. Vamos ver. Mas eu acho que tinha que ficar mais um tempo. Ai tá quente. Vou deixar mais um pouquinho. Vou experimentar. Ai tá quente. Tá cru. Tá cru. Tá cru ainda. Tá cru ainda, gente. Eu tinha feito 8 minutos. Pus agora mais... Mais 6, 7, mais ou menos já. Vamos ver. Ó, agora ficou pronto. Ficou desse jeito. Vamos comer pra ver. Tá quente. Ficou bom, mas eu prefiro no forno. Vou dizer que ia ficar mais rápido. Mas o forno ficou bem mais gostoso. Aí a gente fez um pão de queijo com requeijão. Suco de uva. E suco de uva por lorento. E vou levar lá fora pra gente tomar café. Que eles estão lá lavando o carro, né? E a bota tem que fazer o quê? Colocar a mão no bolso. Não encosta no vaso nosso. No vaso cai. Cuidado. Gente, tô pronto pro cu. Na hora que eu mostrei pra vocês essa blusa. Com uma saia, ela tem de... Bem correta, né? Agora eu coloquei essa saia mini. Mas ela é vazia. Coloquei com a sapatilha. Porque eu vou ajudar no espaço infantil. Então pra não... Pra ficar confortável, né? Porque eu fiquei em pé. E a blusa, lembrem que eu mostrei que ela era de manga comprida, né? Eu só puxei ela e ela ficou uma manga 3x4. 3 quartos. Aí eu só puxei ela e ela ficou uma manga 3 quartos. Olha que lindo. Vocês gostaram? Eu coloquei essa pretenda no cabelo. Pra ele dar só um charme. E aí gostaram do meu look. Bora pra igreja. Lorenza! Vem cá, mostra a sua roupa. Vem cá, mostra pra luz. Vem cá. Não quer? Não? Papai. Cadê o papai? Cadê a roupa do papai? Ah. Fala pra ele me mostrar. Como que é essa roupa? Tá bonito? Tá lindo, né? Agora são aqueles jogadores de tênis. De golfe. Então, vamos? Onde a gente vai agora? Nem. Não amém, hein? Nem. A gente tá doido pra ir, né, fi? E fica assim, papai? Amém. Ó o meu marido, que lindão. Deixa eu ver, amor. Você? Mostra aqui. Tá bonito, hein? Deixa eu ver se tá bonito. O que que chegou, Lorena? Hã? O que que foi? Pop-up. Pop-up. Chegou, finalmente. É. É. Uhul. Uhul. O que que chegou? Nenis. Hã? Nenis. Finalmente, né, Lorena? Nenis. Como que comemora? Uhul. Uhul. Em cada saquinho, você pega um de cada, entendeu? Esse é o do neném. Deixa a mamãe tirar pra você. Uhul. Leite. Mãe, leite. Oi? Tá grande o lanche. Uhul. Peraí, Siri, peraí. Peraí. Você ia só ver que tem batata, né? Não, nossa, também tem. Não, mas tem. Nossa, aquele combo. Olha que é batata. Aqui, ó. Bom? Papai Do Florezinho Que seu nosso roupão Oi gente Gente, vou finalizar o vídeo aqui Que eu vou começar outro vídeo Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like Se você não é inscrito, se inscreve no canal Ative o sininho de notificação pra não perder nada Tá bom? E é isso Um grande beijo, tchau Fiquem todos com Deus E aí